Por que estão de mãos dadas? É, provavelmente porque estão juntos. Não, não, nós não estamos juntos. Não nesse sentido. Por aqui. Para a guerra. Tecnicamente a guerra é pro outro lado. Temos que ir por aqui antes. E para onde estamos indo? Levar essas anotações pros meus superiores. Ei, ei, ei. Não, não, não. Eu deixei você vir. Agora me leve até Ares. Temos um acordo, Steve Trevor. E um acordo é uma promessa. E uma promessa não pode ser quebrada. Ai, droga. Caramba. Tá. Primeiro você vem comigo. Entregar isso aqui. Depois vamos comprar o seu ingresso pra... pra guerra. Fechado? Vamos lá. O que está fazendo? Isso, porque você está quase nua. Está sem roupa. Então vamos comprar umas roupas pra você. E o que essas mulheres usam nas batalhas? Elas não. Um bebê. Não, não, não. Nada de bebês. Nada de bebês. Esse aí não foi feito do barro. Vamos. Diana, por favor.